Com esse socorro aqui, viu Júlio? Olha aí, ó. Olha a bagaceira do vidro aí, Júlio. Olha o impacto aí, ó. Voltando, voltando, Erli. Voltando, mostrando aqui a situação da frente do carro, como é que ficou, depois que teve esse impacto aí da motocicleta, né? E depois que as vítimas foram arremessadas. Consegui identificar o condutor da motocicleta e ele que tá numa situação mais delicada, com essa fratura exposta na perna esquerda. É o seu João. A gente tem um sobrinho dele aqui, passou alguns detalhes, mas tá muito nervoso, claro, acompanhando toda essa situação dos familiares. E aqui seria a dona Socorro, a esposa do seu João. Os dois são moradores do bairro do Bessa. Teriam passado por aqui depois que seu João estava chegando, né? Tentando seguir aqui em direção ao mercado de Jaguaribe. Ia deixar a esposa lá e atenderam a cliente, ele que trabalha como piscineiro, né? Que é aquela pessoa, aquele trabalhador que limpa piscinas nas residências, nos prédios, enfim. A gente já observa aqui que rapidamente, né? A equipe do Corpo de Bombeiros fez aí toda essa questão de limpeza e mobilização da perna esquerda, lembrando, tá? Com a fratura externa. Então fez esse primeiro atendimento para depois aí levar para o hospital de emergência e trauma como a senadora Humberto Lucena, reforçando, a equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que está aqui no local realizando esses primeiros socorros aqui para encaminhar as duas vítimas para o hospital de emergência e trauma. A gente observa que o seu João já foi todo mobilizado ali, já realizou aí essa sutura, né? Esse atendimento inicial dessa perna esquerda também colocou, ficou com o braço ali mobilizado, mas a todo momento gritava, chorava de dor, é uma dor imensa, Erli, a perna esquerda com a fratura exposta e ele nessa situação bem complicada, compreensível demais, porque é muita dor, é de dor de verdade. E a esposa ao lado, vendo o marido gritar, chorar de dor e também sentindo dor numa situação muito delicada. Então, a dona socorro está aqui, está sendo imobilizada nesse momento, está recebendo aí esse atendimento também da equipe do SAMU. O pessoal disse aqui que as ambulâncias demoraram um pouco para chegar, pelo menos uns 40 minutos, mas depois que chegaram, são duas viaturas que estão sendo utilizadas, uma para o seu João e a outra para a dona socorro. Então, depois que eles chegaram, Erli, aí foi tudo muito rápido, questão de 10 minutos, eles já estão sendo colocados então na ambulância, o seu João já foi e agora a dona socorro está sendo preparada para isso. Provavelmente, os dois seguirão para o hospital de emergência e trauma daqui de João Pessoa. Ela a gente vê, né? Deu até para conversar um pouco com a dona socorro, ela disse que são moradores do bairro do Bessa, confirmou. Foi tudo muito de repente, não teria observado como é que foi o acidente. Ela que estava seguindo como carona nessa moto. Mas o susto foi muito grande e a situação era muito tensa quando a gente conversou com ela. E ela me disse que eles têm um filhinho, filhinho de 9 anos. Mas graças a Deus, tanto o seu João como a dona socorro estão conscientes. Um susto muito grande, uma pancada muito grande, que com certeza o seu João terá sequelas por conta dessa fratura exposta, né? Um longo tratamento por conta dessa perna esquerda que está fraturada de forma exposta. Mas a dona socorro está aí ali, sendo colocada agora aí nessa pré-marca, na verdade, que eles chamam, né? Depois de ter tido aí o pescoço imobilizado. É equipe de enfermeiros, médicos, auxiliares, assistentes, condutores aqui do Sambu, realizando todo esse levantamento. Aqui a gente já vê as marcas, né? A sandália do seu João está aqui, detonada. A sandália da dona socorro também, na pista, no asfalto. A gente chama a atenção para a solidariedade de todas as pessoas que passavam por aqui ali e a todo momento tentavam ajudar de alguma forma. que esteja colocando um pedaço de papelão, como o que o seu João estava aqui, olha. Olha o tamanho da caixa de papelão que foi aberta aqui para o seu João ficar, porque é um horário muito quente, o asfalto está muito quente, gente. Então imagino que além da dor da perna esquerda quebrada, né? Com essa fratura exposta, ainda tem que passar por essa situação, dessa queimação toda no corpo por conta do asfalto quente. E a dona socorro agora sim. Foi colocada nessa pré-marca para ser colocada ali na maca para depois, Erli, ser conduzida para a viatura do SAMU, a ambulância do SAMU e ser levada para o Hospital de Emergência e Trauma daqui de João Pessoa. Com essa situação controlada, né, Erli? A gente nunca tenta abordar as equipes do SAMU em atendimento para que não atrapalhe, retarde ainda mais. Mas aí a gente tenta abordar posteriormente, porque vê que já sai com a situação mais controlada. Minha amiga, vão ser levados para o trauma, os dois? Vão ser levados para o trauma, amor? Sim, para o trauma, sim, sim. Situação contornada, né, gente? Sim, graças a Deus, já bem contornado. Só dores, né, que é normal. Uma grande laceração e fratura exposta. Foi feito protocolo de mobilização, a gente vai conduzir para o hospital. Isso no seu, João. E a dona socorro? A dona socorro é mais umas dorezinhas na cervical, lombar. Acredito que por conta da pancada, mas vai ser avaliada também. Um trauma. Enfermeira Tamiris. Tamiris, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque com certeza estão aqui, Almedinho. Fiz essa abordagem aqui, viu, Erlei, rapidamente. Corri da nossa equipe e fui em cima do lance aqui, porque são anjos, né? A Tamiris acompanhada de toda a equipe. Todo mundo está de parabéns. Demoraram um pouco para chegar, mas depois que chegaram, solucionaram aqui. Vão levá-los para o hospital de trauma daqui de um pessoa. E a gente segue acompanhando isso. Acompanhando o estado de saúde, graças a Deus, os dois seguem conscientes agora para o trauma. Eu volto contigo, Erli. Obrigado, Paulo. Você viu ali, né? O verdadeiro mutirão pela vida. A enfermeira Tamiris e toda a equipe do SAMU em duas ambulâncias. Repetindo o que a Pauliana disse. Demorou um pouco para chegar, mas quando chegou foi um verdadeiro mutirão. Eu estou preocupado com a perna do seu João ali, né, viu, Júlio? Ele trabalha como piscineiro, ou seja, muito provavelmente deve ser autônomo. Como é que ele vai trabalhar agora? Ele ia deixar a mulher na feira, não sei se ela ia fazer feira ou trabalhar na feira. Ele ia fazer o retorno para terminar o trabalho de limpar uma piscina. Não vai voltar para o trabalho. Como é que vai ser o dia dele depois, hein, meu povo? Saiu de casa para ir trabalhar, olha aí. Quando você sair de casa, faça sua pequena oração, olha aí. Depois eu queria conhecer a história de seu João aí, viu? Viu, Júlio? Pede para a Pauliana perguntar lá, contato. Ó, 12h50 aí.